Eu estava a tentar resolver as coisas e tu já estavas a começar a levar para uma discussão. Não, tu é que estavas, porque eu até te disse isso. Não digas o que tu fizeste. Porque eu estava a dizer que eu tentei não te acordar de propósito e nunca foi de propósito. Eu não estou a dizer que me acordaste de propósito. Mas parece... Estou-me a falar da comunicação. Estás-me a falar do acordar? Eu estou-te a dizer que tu... Eu disse para teres cuidado, são coisas diferentes. Tu não estás a ser compreensivo comigo. Tu parece que lá por não conseguires dormir, queres que eu não durma. Eu não sei porque o André, às vezes, tem um bocadinho da mania da perseguição. Como se eu estivesse sempre a querer o mal dele. Veja, a maneira como tu falas é como se eu fizesse sempre as coisas de propósito. Não, tu é que gostas de manchar a imagem, gostas de denegrir a imagem de alguém. Manchar a imagem de quem? Tu é porque estás a dizer, ah, vou ficar a tua maneira, vou ficar na cama sossegada. Não, apenas vais fazer o quê? Não há luz, não tens internet, não tens televisão, não tens nada. Mas, André, eu fiz-te uma pergunta simples. O que é que tu queres que tu tivesse feito? E tu já disseste dez vezes a mesma coisa. Eu acabei de dizer dez vezes. Ficavas sossegado. Eu também não conseguia dormir e estava sossegado. Ok, e tinha que ficar ali, feitas pantalhas ao teu lado. Olha, sabes que mais levas a tua taça, eu não digo mais nada. Pronto. Qual taça? Eu não quero estar sendo normal. Se fosse eu a acordar-te a todas as noites, e também era eu o mal da fita, tu queres sempre fazer com que eu seja o mal da fita, mas para mim está tudo bem. Tenho as costas grandes em todo lado. Já retiste dez vezes, dez vezes, vou ficar tipo estátua, que é para dar-te uma boa coitadinha, que agora o André está a obrigar a estar sossegada. Não, eu hoje durmo aqui. Ou aqui, está aqui esta parte. Eu durmo nesta parte aqui, ao pé do mar. Então a solução é não dormirmos juntos? Pois. Porque é isso que eu quero... A solução é não gostas de dormir, é ao meu lado. Não, tu não gostas de dormir, para que é que eu vou dormir contigo? E a minha culpa é não conseguir dormir, André. Ah, tu é uma chauzinha, pode ser que consigas. Não. É para tu dormires bem, para tu me deixares em paz, porque depois durante o dia, como é que nós fazemos as coisas? E o que é que eu tentei fazer para te ajudar nesse bom pado de não fazer nada? Nada. Não tens de fazer nada. Então eu fiz, eu comecei a fazer as coisas eu. E deixei-te à vontade. Está bem. Comecei a organizar as coisas. Tu achas que foi assim? Depois de manhã, foste lavar a loiça, tudo bem. Olha, espetáculo. Só que depois deixaste-te a meio para vir-lhes tratar da cama. E eu pensei, porquê é que não se faz aquilo que já está a ser feito, não é? Porquê é que não continuavas a fazer... Fazias tudo e depois é que vinhas tratar isto? Porquê é que isso te faz confusão se as coisas apareceram feitas? Porque tu quiseres estar em três sítios ao mesmo tempo. Não, eu quis só em um. Que seria organizar a cabana em geral. Pronto, continuas com a tua e levas a taça. Não tiveste só um. Estou-te a acabar de dizer que foste tu que fizeste. Para a próxima dizes, olha, deixamos a organização para depois e fazemos primeiro a fogueira. Não, eu para a próxima faço de alguma maneira. Desculpa de não ter dado tempo então para tu dispersares e depois ficares parado porque estavas a depender de mim. E sabes que é verdade. Então tens que ser... Também organizar a tua maneira de falar e dizer mesmo aquilo que tu queres dizer logo de início. Sem tipo pegar em várias coisas e isso me confunde.